É um ponto porra, mentira, é mentira, é mentira Puta, mas que spot merda, por que vocês escolheram esse spot horroroso aqui? Mano, é o melhor do mapa, velho Não tem jornal, não tem nada, só olha as portas, tá bem louco Nossa, eu acho um horror, sempre tomo no cu nesse pico Alguém vai torre lá ou aqui não rola? Tem que colocar na Black Elite lá o modo bomba, mano Acho que nunca vai deixar a partida Fechei, fechei Fechei, fechei Tem que forçar o outro lado lá, mano Alguém vai torre ou ninguém vai torre? Não precisa ir torre nem, querido Eu vou segurar essa escada aqui Pati, cuidado pra marotar aí, Pati Tá, relaxa Nesse mapa os cara vem sempre junto, mano Ah, eu sei, eu sei Preciso pegar um cara só Pô, não reforçaram nada aqui, vocês são uns veados mesmo, né? É, o meu sobrou um reforço, mas não sabia onde reforçar, fiquei com medo de atrapalhar reforçando Eles quebraram o estacionamento, hein Aqui, Pedro, não, não, aqui, Pedro Esse aqui, ó Inimigos encontrados Fica vendo esse spot aí nas minhas costas, hein Que eu vou olhar aqui, hein Olha aí Os cara eu olhei com Fechado essa porta aí? Eles estavam lá na base ainda, mano Olha se entrar pelas minhas costas Tão entrando aí? Tão entrando aí? Ó, tão, 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 tão Ele vai vir mirar daí, sério Você não ficava aí não, mano Vai tomar um só na testa Então vai, mira aí Vou deixar uma trap aqui Vai vir atirando, vai vir atirando Ele viu nós aqui, sai daí, sai daí Carrinho viu nós Ele vai chegar atirando Aí, ó Haha, salvei vidas aí, cuzão Pegou? Não Fiz um buraco aqui só Central eu pego Pera aí, se você tirar uma cara aí, mano Deixa que você entrar eu pego Vai Pera no meu tapete Tá vindo Tá vindo Corre, Maginão Sai, sai, sai Vem pô, Maginão Maginão Fica aí, fica aí Extraindo ele, isso Tá descendo, tá vindo Tava atirando em mim que nem dentro Tá indo aí, Andris Aqui tava vindo um carrinho Pronto, matei mais um barotado Aqui vai dar pré-fire em mim aqui, mano Tá aqui no meu lado, tá aqui na minha direita Eu vindo em cima também, ó Esse terinho Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba Tá olhando aí? Ah, já tomei Vamos lá onde, mano? A escada Tá olhando aí, Pedro? Tô Tá avançando, tá avançando aí Onde você tá mirando, Marginal? É um Slade, hein Pouco tiro, mata aí, ó Deixa eu vir, deixa eu vir, Marginal Não põe cara não, não põe cara não Se ele vir aqui eu pego Eu tirei noito dele lá Eu acho Não tenho certeza Só tirar cara, só tirar cara Tem o corpo dele morto, né? Opa, matei mais um, amigo Tem outro aí, Ash em cima É só o gol principal ali Não vem, não vem, não vem Só falta dois e um é Ash Eu vi ele lá, ele tá no spotzinho lá Porra, não esperei que tinha dois ainda Estou antes, estou Ai caralho, eu correi pra cima da granada do maluco, mano Poxa 13 Ele vai vir, ele vai ruxar aqui pra finalizar Jogou, errou a granada, errou a granada Ele acho que eu tô lá dentro Imaginão, por cima do 13 Não, não vem por aqui não, Marginal Não vem por aqui não, não vem por aqui não Fica a mirada aí, ele vai querer ruxar pra me finalizar Ele tá aqui do meu lado, eu tô vindo o espaço dele Missão em risco, desativador de bomba habilitado Só mais 15 segundos Os leitos eu vou falar mais baixinho, tá? Restam 10 segundos Porra, tia Atrás, ele tá deitado em cima do outro corpo aí O cara cagou demais, mano Ruxei bem na hora que a granada dele explodiu Vamos Mandou com a mira O Pedro Pedro Oi Quando cê for entrar assim Tira a mira, põe a cara e tira a cara Pro cara não ter tempo de... Porque ele vai te ver antes, entendeu? Time, vamo organizar aí então Tá o Pedro de Blitz Tá o Blitz de Twitch Marginal de... Blitz Ash Internet Internet Beleza Ai ai Só vamo, credos Precisamos encontrar a bomba Olá Perdi o carrinho já Perdi o carrinho já É... Área de obra 5 segundos É, eu vou por baixo ali Beleza Tem que ir com o termite ali, senão não passa Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Ai pera, ruxou aqui, ruxou aqui Que isso Ainda bem que o cara é burrão, mano Precisa levar do geral ali É, não vai não, vou mandar o carrinho na frente O desativador não está mais sob sua guarda Ele meteu o pé, não tá mais aí não Vou atrás do Pedro aqui Calma Pedro, não vai sozinho, não vai sozinho Eu vou atrás do Pedro A bomba foi localizado, prosseguir com desativação O desativador vai recuperar Vem da de ter joga Já joga o Thatcher lá O Patife ali, ó Saga um shot Mano, na torre Cuidado aí, velho O cara correu aqui Mas, pera, mas você estava sozinho, querido Não, eu estava só recuado de vocês É técnica de outside É um cara na esquerda Tem um rea esquerda também Tem um cara na esquerda também Tem um cara na esquerda na torre Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Continuando aí, Pedrinho Peguei Boa Opa Olha aí, Patife Não avança, só, olha Escada Só espera Mas não, mas não, mas não Recua Recuì e manda a câmera Aqui, aqui Derrabei, derrabei, derrabei Matei, mas não. Vem um pouco pro longe aqui, ó. Vai, 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 vai. Tinha que ser feito. Tá no corredor, Drizzz. Minha aí, minha aí. Escada ainda tem. Ah, derrubei, derrubei. Só que é dock, mano. Derrubei na... Ah, não. É hook, é hook. Tá caído. Pô, será que morreu todo mundo, mano? Eu tô aqui, querido. Eu tô aqui. Cadê você? Tá caído aí, Pati. Não, já morri. Ah, não tinha o que fazer não, mano. E aliada volta em combate. Vamo lá, time. Tamo vacilando, velho. É um correndo sozinho, um dando cara em torre, geral subindo. Valeu, hein, direitinha. Exata não, direta, filha da puta. Todo mundo junto. Mano, não tenta reviver se for lugar aberto, velho. Tem que recuar pra caralho. Então, é, tipo, aí, mano, caiu, afasta, tá ligado? Tipo, tira a visão dos caras, imagina. Não, quando você quer que nem ali. Tipo, vai arrastando até um cantinho. Fiquei segurando sangramento, tipo. Não gosto de sang. Pô, na próxima eles não vão poder pegar a launcher. A gente tem que ganhar essa vida. Se a gente perder essa, tá bom. A gente empata na próxima. A gente tem que ganhar. Crise só perde, ganhamos as duas últimas, mano. Você tá bem louco? Ganhamos a partida mais linda do Brasil, agora na última. Ganhando um micão, hein. Eu cuido da porta. Posicionando o capaço. Tá parecido. É, tá que nem a do da do dividido. Tá parei facinho. Opa, Tiff. Marca ali em cima pra mim, sabe onde é que é. Aonde, querido? Tem que ser essa aqui. Quem é essa hoje? É aqui. Não foi, me droga. Não viu que saiu de que é essa. Ó, a história da sala é aqui, ó. Tá, a outra. Ah, tinha que ser a da sala. Do corredor, do corredor, do corredor. Aqui, 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 ó. Vou fechar essa aqui. Ah, nem vou fechar, mano. Vai. Não, fecha, fecha. Tem que fechar, mano. Ali tem que fechar, velho. Tem um tipo de pulse aqui. Quero colocar alguma coisa mais. Vou deixar o tapete aqui embaixo. Ah, perdi a C4. Tem alguém na, tem alguém na escada? Ninguém na escada. Entra aí a vida. Olha a escada lá. Gente, eu já, já joguei um smoke que ele afastou. Mas eles entraram pra ali, Drizzy, Drizzy. Tão vindo pra ali. Foi o Ash e Hulk ali. Quebrado aqui, ó. É aqui em cima. Opa, Drizzy, Drizzy, Drizzy. Tira cá, tira cá, tira cá, vem, 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 vem. Peraí, peraí, peraí. Pronto, detei a Ash. Boa, Fatih. Caralho. Ó, Pedro, vou fazer um buraco aqui pra você, ó. Se passasse, pega no pezinho aí, ó. Opa, tão aqui, tão aqui, tão aqui. Jogaram bomba, vou insistir aqui ainda. Deixa que se passar o Pedro pega. Opa, beleza, tirei. Ele tá mirado na frente. O Pedro vai pegar no pé. Passou na porta ali. Mantenha a escada pra mim, mano. Tô aqui, tô aqui. A porta do que essa da escada tá fechada. Quando eu jogo bem assim, meu time sempre perde. Eu preciso ser carregado. E aí em cima? Tá em cima, tá em cima. Tira a vida do cara. Censur Garciaco ativado. Tá tentando atirar aqui. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Pô, granada. Conhece uma granada. Vai pra escada, vai pra escada. Não vai lá. Espera eles virem, espera eles virem. Sobe não. Passou, passou. Um avião. Teatro. Desculpa. Tá ali ainda, tá ali ainda, Pedro. Tem um ali ainda. Tá ali ainda. Ó, passou um do teatro e correu pra escada, ó. Da, da, da torre. Tá vindo. Preparando o sensor. Tô colocando bomba em algum lugar. Eles vão por aí. Eles vão por aí, onde vocês estão, mano. Tem que passar aí a vida, Pedro. Ah, tem um. Boa estar. Tá aqui, ó. 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 Tá aqui em cima de mim. Correu, correu pro lado da torre. Tá aqui. Jogou flash. Ah, caralho. Tá na escada, tá na escada. Tá na escada. Correu pra escada. Tem que dar o backup. Olha a escada aí pra ti. Trocou alguma coisa com o martelão. O cara, o cara tem 37 segundos. Fica aí, fica aí. Olha que aí em cima tá aberto pra ti. Ah, vim fudir. Driss, tá deitado na saída da caverna ali. Só recua, só recua, gente. Tô com medo que venha um cara aqui em cima. Não, só recua, só recua. 15 segundos, eles vão ter que ruxar. Boma de nada. Caralho. Ó, agora os caras... Mano, os caras não podem nem pegar... O bagulho agora eles vão pegar lá no quarto, lá em cima, velho. Lá em cima pega... Pega Cluster, Thatcher e Thermite. Ou eles vão pegar Cozinha ou lá em cima. Mano, lá em cima se tiver Cluster é GG, velho. Tem que ter Cluster e o Thatcher. Boa aí, ó. Fechou. Yes, ainda. Vamo spawnar onde? Obras, mano. Cuidado com... Não, agora não pode nem ser lavanderia, mano. É, não, vamo obras. Pode ser... Ah, não sei. Vamo achar melhor ir no street. Eu vou spawnar o street lá. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Mano, acho que isso é um poucozinha, hein. É, cozinha, cozinha, cozinha. É, cozinha. Hum, ó. Mano, não vai por fora, por causa da torre. O drone localizou uma bomba. Vou deixar um carrinho lá, tá? Ah, eu fui direto pro... Abraçou, abraçou o Milt, mas não. Abracei, velho, abracei. Fui trás ainda. Tá difícil isso, Aninho? Não, vou ficar aqui mesmo. Desistiu? Não, é. É. Porque também se eu subir ali, eu vou ficar de... De... Que se parede. Quatro. Não, eu vou ficar... Não, mas dá pra você subir em cima do quadro, Anter. Não, mas dá pra você subir em cima do quadro, Anter. Não, o desativador foi recuperado. Arran! Pega o defuso, não vai deixar o bagulho no respawn, não, mano. Queridos, torre, queridos. O desativador está seguro agora. Eu vou... Eu não vi ninguém. Vou lá em cima, mandar um carrinho na torre. É, eu tô com o carrinho lá, mano. Eu não consegui ver ninguém. Não sei se ele passou antes pro meu carrinho. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Destruíram a câmera aí do construction? Eu não. Ajei você na dieta, Patif. Bem naquela rampinha de terra ali. Do lado da lâmpada. Mano, eu nunca acho. É a esquerda, 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 esquerda agora. Bem na rampinha tem uma lâmpada. Foi, 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 foi. É cozinha, né? Vocês falaram? É, não tem ninguém na torre não, mano. Tinha um cara marotado aqui, ó. Onde eu marquei. Na parte em cima do teatro ali? É, porque a janela estava quebrada ali. É, ele está naquela... Ah, pode crer. Bem embaixo de você aí, né? É, ali onde o marginal está atirando mesmo. Mano, ele está perdendo tempo. Vamos almoçar, vamos almoçar. É, é o andar de baixo. É só um... Perdido tempo com um cara aí. Sério, vai por dentro da torre aí... Pega na parte de cima do cinema. Opa! Peguei o filho da puta marotada aqui, velho. Tomei no cu. Estou com 16 de vida. Matou ele? Não. Eu miei só ele. Ele está atirando o marginal ali, ó. Ah, sério? Eu não sou a esquerda, Patife? É, está aqui, ó. Você está com uma granada lá. Tem cara dentro do... Não, vamos sair daqui, marginal. Vamos para o outro lado. Espera aí. Dois minutos. Imaginal. Imaginal. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu, eu. O cara marotando o espinho da puta que pariu. Quem precisa de mim? Aonde? 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 Eu, Patife, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou me dropar. Eu preciso que você me salve. Desce lá, mano. Desce de rapel. Lá eu vou cair. Mano, a gente está perdendo muito tempo, velho. Tamo, tamo. Vai, 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 vai. Vem cá, vem cá, marginal. Eu vou esquecer de sair do Patife. Vem por fora aqui onde eu estou. E vamos. Eu vou tentar lá recuperar a maleta. Tem um cara ali marcando. Ai, ai, tem ali em cima. Que ótimo. A janela principal? A janela principal? Tem um cara no segundo andar. Aí, Estélia. Indo em você, indo em você. Aí, aí em cima, marginal. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Puta, a hora que você falou, mano. Tá, só vai ficar limpo mesmo. Um agente aliado, o restante. Ai, gente. Era para ser fácil essa partida. Eu confio nesse tarinho. Também. Com 21 de vida. A gente, para variar, a gente foi separado, mano. A gente fica acelerado com uns bagulho bobo, mano. Vê que um está marotando. Todo mundo fica lá tentando pegar aquele marotando. Não. E aí, um sai correndo, né, mano. Não tem o que fazer. Ou a gente vai todo mundo no cara marotando. Ou se para de vez. O Estélia está na sua esquerda, no corredor. Nossos aliados foram eliminados. Podem ganhar todos, senão se deu. Vamos lá. Estou chegando ao laundry. Cozinha? É, vai cozinha. Você tem que ficar marotado, hein, mano. Pelo menos dois marotados. Eu vou lá para a torre. Só que tu não sobe lá direto, não, Pati. Os caras vão ver ele ficar lá, depois você sobe. Quando começar, eu vou. E eu vou ficar passivo até eles entrarem, tá ligado? A hora que vocês virem que tem um cara na porta, eu milho e pego ele de costas. Vou puxificar. Agora ele vai matar o Thermite, mano. Matar o Thermite é gira. Gente, ó. A bomba aqui tem que cercar ela de... De certificação. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Reforço de parede concluído. 10 segundos. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Os inimigos localizaram uma bomba. Os inimigos localizaram uma bomba. Reponso. Reforço de AWP. Tem que ter fechado isso aqui também. Cuidado, ele deixa essa passarinha aberta para você atacar cluster ali. Você arrepia Ah, mas não vai tomando o cu, velho Ah, não, não Entrou no teatro Ah, não consegui matar Corri, morri da onde? Do outro lado Nossa, o cara tá aqui do outro lado do mapa, velho Afectou o buraco, velho Falha na missão, aliados eliminados E aí E aí E aí